Uma música que se tornou muito importante pra nós Até porque essa música foi a nossa primeira canção Aonde tivemos a oportunidade de mostrar todo o nosso sentimento musical Pra todo o Brasil Agradecemos a vocês, a Deus E a Rádio Mania Lugares! Rádio Mania Especial Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Só corre que eu tô em plantas Não me deixa ser Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim Me socorre Eu tô em plantas Não me deixa ser Venha me ver Quero te amar Vem Eu te espero Paixão Só pra você Ah, era lindo, 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 lindo Era lindo com você Na calçada pelas ruas Eu ouvi você dizer Eu sou toda a sua Era lindo nosso amor No meu quarto No meu quarto No meu quarto No meu quarto Na sua sala Tô sofrendo Tô sofrendo tanto, tanto A saudade dói em mim A saudade dói em mim Me socorre Foi muito lindo E a Maria cantava Vem ver, quero te amar, Maria, só pra você Só pra você, só pra te amar, só pra te amar Só pra você, só pra te amar, só pra te amar Maria do Brasil, valeu, valeu E a Maria cantava, quero te amar, Maria, só pra você Só pra você, só pra te amar, só pra te amar